Antes mesmo do posicionamento político de Leonardo, o sertanejo e o filho João Guilherme já tinham um histórico familiar diferente. No início da semana, logo na segunda-feira, dia 17 de outubro, Leonardo visitou o Palácio da Alvorada para uma reunião com o atual presidente. Acontece que as diferenças entre o cantor e o filho não começaram só agora. Muito pelo contrário, elas sempre existiram e vão além de uma briga política. A coluna Léo Dias explicou o motivo dos dois terem visões de mundo completamente divergentes. Para entender melhor a relação de pai e filho, é preciso voltar um pouquinho na árvore genealógica. Leonardo tem seis filhos, cada um de uma mãe diferente. João Guilherme é o mais novo de todos. Durante grande parte da vida, João e Leonardo nunca tiveram muito contato. O sertanejo vivia percorrendo o Brasil, realizando diversos shows e passava momentos de lazer na Fazenda Talismã, no interior de Goiás. Enquanto isso, o filho caçula morava em São Paulo, onde começou a trajetória profissional no cenário da atuação. Sendo assim, Leonardo não estava presente na maior parte da infância de João. Tudo isso acabou criando uma barreira no relacionamento dos dois. O sertanejo sempre cumpriu com as obrigações de pai, como pagar a pensão, mas isso era o mínimo a ser feito. João e Leonardo são pessoas completamente diferentes. Enquanto o filho caçula pinta o cabelo de loiro, usa roupas mais despojadas e segue a tendência da moda internacional, o ícone da música sertaneja prefere beber uma cachaçinha na fazenda. Apesar de toda a história, falta de contato e posicionamentos políticos diferentes, Leonardo e João Guilherme nutrem uma relação de carinho um pelo outro. O filho mais novo do cantor faz questão de estar presente em momentos importantes para a família. O sertanejo também demonstra valorizar quando todo mundo está reunido. Leonardo nunca deixou nada faltar ao filho João Guilherme, o que na verdade é uma obrigação, mas nem sempre é cumprida. E claro, a Web logo comentou a relação dos dois. Enfim, nós só desejamos que tudo fique bem entre Leonardo e João Guilherme. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí